O meu orgulho de estar no CDN há cinco anos é de fazer parte do crescimento da empresa e, acima de tudo, partilhar o conhecimento com os colegas durante o cotidiano e criação de uma família e ambiente de trabalho saudável e seguro. Os dez anos que estou cá, praticamente, sinto-me em casa e a emoção é tão maior que não consigo como explicar, não tenho palavras para dizer. Simplesmente agradecer a CDN, o staff, todo o pessoal, do menor trabalhador até ao superior, visto que nós todos fazemos a empresa a nível internacional. A empresa está a crescer, está a ser reconhecido e isto é positivo. A CDN teve um nascimento muito atípico. Atípico porquê? Porque ela nasce ou é criada para gerir serviços públicos, ferro-portuários, antigamente prestados pela empresa pública, portos e caminhos de ferro, o CFM. Mas, no início da sua atividade, a CDN enredou um grosso de recursos humanos vindos do CFM, do qual também faço parte, naturalmente. E com essa herança, teve que haver uma especial atenção ao processo de transição, que foi garantir uma transição acelerada de uma cultura institucional pública para uma cultura institucional privada. Os primeiros cinco anos de atividade foram determinantes. Foi nesse tempo em que a empresa organizou-se, definiu-se responsabilidades, criou-se uma estrutura de gestão e operação e com recursos financeiros bastante limitados. Como devem imaginar, isso representa um desafio muito grande para qualquer empresa. A entrada de novos parceiros, a definição da missão, visão e valores, introduziu na CDN novas formas de ser de estado, nas operações ferro-portuárias, particularmente na questão da segurança e governação corporativa. Estou nesta empresa há 10 anos e sinto-me muito orgulhoso de fazer parte desta família CDN. Eu também me sinto orgulhoso de estar nesta empresa junto à minha família, porque tenho um plano de saúde que me garante e me dá forças para eu continuar a ser esse grande profissional. Para mim, é muito orgulho ficar no CDN, já criei muita família no CDN e comparativamente os anos que vinham, de 2005, 2006, 2007 para aqui, muita coisa mudou, muita coisa. Em termos até das viaturas, das frotas, da própria infraestrutura, já criei muita família, o CDN para mim é a segunda casa. Estou há 10 anos no CDN, hoje com muito orgulho faço 10 anos nesta casa. Cheguei há 10 anos, encontrei uma equipa determinada, uma equipa com um propósito, uma equipa com uma visão e do que pretendia fazer. Aparecei essa causa e hoje, com muito orgulho e a crença que tive, fico satisfeito em ver as transformações que este projeto teve. O processo ainda continua, as transformações acabam beneficiando tanto na vida pessoal, na vida, digamos, profissional e também na comunidade em geral. Desde há muito tempo que comecei a trabalhar, estou a fazer 10 anos, a empresa está a melhorar, melhorou muitas coisas na parte de acidente também, assim como estamos a completar 575 de acidente. E ganhou muitas condições para todos os trabalhadores. Foram 5 anos de muito trabalho árduo, mas também 5 anos em que muita coisa boa aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Crescemos como pessoas, aprendemos, chorámos muitas vezes, mas também rimos e ficámos felizes. Nem sempre foi fácil atingir as metas, mas com muito esforço, dedicação, humildade e interajuda entre o grupo, conseguimos atingir aquilo que são as metas propostas. E o orgulho de antes que estivemos na empresa, não é, estamos na carreira de hoje. A carreira de hoje subiu mais, mais vezes, a carreira de hoje sobe mais e nós subimos mais que somos trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto